E aí, Nicolás Alves? E depois do modelão, eu vou te fazer o convite E depois do modelão, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem com a mulher, é safadeza na suíte Hugo Fiotti, o mais brabo do Youtube Boto na Pepeca, te soco na turi e branca O didinho do bairro, não parece um embate Pode vagabunda, traz a vagabunda É catucada na tua tcheca, vários, sofro na tua boca Pode vagabunda, traz a vagabunda Pode traçar sua fada, não dá porra Pode vagabunda, traz a vagabunda E depois do modelão, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem com a mulher, é safadeza na suíte Mas esse é o DJ Bilk, ó, caralho, só lança as braba Boto na Pepeca, te soco na turi e branca Boto na Pepeca, te soco na turi e branca Boto na Pepeca, te soco na turi e branca Boto na Pepeca, te soco na turi e branca O didinho do bairro, não parece um embate Pode vagabunda, traz a vagabunda É catucada na tua tcheca, vários, sofro na tua boca Boto na Pepeca, te soco na turi e branca Traz a vagabunda, é catucada Pode traçar sua fada, não dá porra Boto na Pepeca, te soco na turi e branca Traz a vagabunda, é catucada Pode traçar sua fada, não dá porra